Olá, querido irmão, amada irmã, a paz do Senhor que veio no Natal esteja sempre com todos vocês. Hoje é quinta-feira, 4 de janeiro. Estamos no tempo do Natal e meditaremos na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 ao 42. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo o que estavam seguindo, Jesus perguntou O que estás procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vinde, vê. Foram, pois, ver onde ele morava e neste dia permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. André, irmão de Simão Pedro, eram um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Papa Francisco diz que existem três vocações num só homem. Preparar, discernir, deixar o Senhor crescer e rebaixar-se a si mesmo. Um cristão não se anuncia a si mesmo, anuncia a outro, anuncia o Senhor. E um cristão deve ser um homem que saiba humilhar-se, para que o Senhor cresça nas almas dos outros. O evangelho de hoje fala também de vocação. Esses homens começam a seguir Jesus ainda distante, até que o Senhor os nota. Esta olhada, comovem seus corações e sentem o desejo de estar com Ele. Os convida a ir com Ele e a ver, contemplar. Vão e o contemplam escutando e convivem com Ele. Aquele anoitecer, aquela noite, é a hora da intimidade e das confidências. A hora do amor compartilhado. Ficam com Ele até o dia seguinte, quando o sol se levanta por cima do mundo. Acesos com a chama daquele, graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e sombras da morte, e dirigir nossos passos no caminho da paz. Exercitados, sentem a necessidade de comunicar o que contemplaram e que viveram aos primeiros que encontram o seu passo. Foi ele, então, logo, ao procurar seu irmão e disse-lhe, Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Os santos também o têm feito assim. São Francisco, ferido de amor, ia pelas ruas e praças, pelas vias e bosques, gritando, O amor não está sendo amado. O essencial na vida cristã é deixar-se ver por Jesus, Ir e ver onde ele se aloja, estar com ele e compartilhar. E depois anunciá-lo, o caminho e o processo que seguiram os discípulos e os santos. É o nosso caminho também. Assim seja. Amém. A você que nos acompanha, recaia sobre sua casa, parentes, amigos e projetos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa meditação com os seus. Ajuda o Evangelho a chegar cada vez mais longe. E até amanhã, com mais um Palavra da Salvação. Amém.